AQUELA CRUZ Aquele olhar do meu Jesus Aquela dor é nos dizer o que é o amor Carregando a cruz subiu o monte, meu Jesus E o crucificaram lá no alto com ladrões Jesus de Nazaré, rei dos judeus Usaram o escrito no letreiro na cabeça de sua cruz Este Jesus daquela cruz É o salvador da humanidade, é o Senhor Este Jesus daquela cruz É o salvador da humanidade, é o Senhor Este Jesus daquela cruz É o salvador da humanidade, é o Senhor Este Jesus daquela cruz É o salvador da humanidade, é o Senhor É o salvador da humanidade, é o Senhor